Serão prestadas as honras militares ao general Alessandro em seguida. O senhor major Galpires, fiscal administrativo, fará a apresentação da topa. O senhor major Galpires, fiscal administrativo do primeiro grupamento de engenharia. O grupamento general Lino Tavares, apresento a tropa pronta para a cerimônia. Major Galpires, a tropa está apresentada. De prosseguimento à formatura. A presente formatura tem por finalidade comemorar o dia da bandeira na guarnição de João Pessoa. A bandeira nacional ocupará o seu local no dispositivo. A bandeira nacional afiliada Herausforder a presa operar o seus clubes. A bandeira nacional afiliada compartilhou-se. A bandeira nacional afiliada autonomia para a cerimônia. Tchau, tchau. O comandante do primeiro grupamento de engenharia realizará o hasteamento do pavilhão nacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Com ânimo forte, se for preciso, enfrento a morte Afrontar-se lá com fibra de heróis, de gente brava Bandeira do Brasil, ninguém te manchará Seu povo varonil, isso não consentirá Bandeira idolatrada, altiva e mudada Bandeira do Brasil, ninguém te manchará Bandeira do Brasil Terrain Deja Música 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 O destino da luta, os demais, os santos vão ver seu E vai, e vai, e vai, e vai, e vai É o acerto, o décimo quinto, matarei, o encontro do Flávio Vá, na, brilha, pátria, Brasil Venha, Vá! 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 Vinha, Vódia, Vazio! O que é isso? 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 Encerrando a cerimônia, o comandante do primeiro grupamento de engenharia e os oficiais da guarda de honra retornarão ao palanque. A bandeira nacional retirar-se-á do local da solenidade. O que é isso?